Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao guia prático do agente comunitário de saúde. E dessa vez trataremos questões, é isso aí, eu vou resolver questões para vocês, ok? E até vou mostrar como que você pode encontrar o tema dentro do guia prático do agente comunitário de saúde. Então eu separei 10 questõezinhas aqui para vocês. Bora lá? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Deixa eu colocar aqui o slide cheio para ficar mais fácil para você visualizar comigo. Vamos para a primeira questão. A primeira questão é de 2018 e ela diz assim, ó, vamos lá. Para auxiliar o trabalho do agente comunitário de saúde, o guia prático do agente comunitário de saúde aborda conceito de família. Sendo este, alternativa A, conceito de família refere-se apenas a pai, mãe e filhos. B, família pode ser considerada um grupo de pessoas com vínculos afetivos de consanguinidade e de convivência. C, o conceito de família não se refere aos cunhados e primos. D, nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu já vou resolvendo as questões, ok? Então você vai fazer o quê? Você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver e depois escutar o meu comentário, ok? Bom, então vamos lá. De acordo com o guia prático do agente comunitário de saúde, a alternativa correta aqui é a alternativa B, gente. Família pode ser considerada um grupo de pessoas com vínculos afetivos ou de consanguinidade ou de convivência. Refere-se apenas pai e mãe? Não, né? É pai, mãe e filhos? Não, pode ser qualquer pessoa com vínculo afetivo. O conceito de família não se refere a cunhados e primos? Sim, desde que tenha vínculo afetivo ali. Nenhuma das alternativas, esse aqui tá totalmente errado, então ficamos com a alternativa B. E conforme eu falei pra vocês, você vai encontrar essa informação no guia. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Ó, guia prático aqui do agente comunitário de saúde, tá? Seguinte, você pode fazer o seguinte, usar... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra você novamente. Quando você tiver seu PDF aberto aí do guia prático, vai aparecer pra você um campo de pesquisa. Você vai clicar e vai escrever a palavra-chave aí que você tá procurando. No caso aqui, tô escrevendo família e aqui apareceu, ó, familiares, família, tá vendo? Beleza? Então, são temas aí relacionados. Mas eu nem vou, porque eu sei que tá no comecinho aqui, ó, o que eu quero mostrar. Quer ver? Vamos lá. Que já traz justamente o gabarito da questão, quer ver? Vamos lá. Aqui, ó, a família e o trabalho do ACS. Certo? Então, aqui você vai encontrar, ó, a família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os valores, os usos e os costumes que irão formar a nossa personalidade e bagagem emocional. Podemos chamar de família... Aqui é o nosso gabarito, gente, ó. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos de consanguinidade e de convivência. Certo? Interessante, né? Então, tá aí, ó, gabarito da questão. Olha só, dá uma olhada aí. Gabarito da nossa questão, questão número 1. Beleza? Vamos caminhar. Vamos pra próxima, próxima questão. Questão número 2, de 2022, que diz assim. Segundo o guia prático do Agente Comunitário de Saúde, podemos afirmar que os conselhos tutelares... Vamos lá. Alternativa A. Recebem denúncias, verificam, encaminham e orientam os casos de violação dos direitos da criança e do adolescente. Age diante da ameaça, risco ou quando a violência já aconteceu. Exatamente isso, conforme a página... Duzentos e trinta e sete do guia prático do Agente Comunitário de Saúde, gente. Alternativa A. B. Fala são responsáveis em acompanhar e interferir na política de enfrentamento da violência praticada contra crianças e adolescentes. Não. São locais onde mulheres e vítimas de violência doméstica e sexual com seus filhos menores são acolhidas. O local é sigiloso e as vítimas recebem assistência médica, psicológica, capacitação. O guia não trata disso, tá? Elaboram propostas e promovem políticas para eliminar discriminações, constrangimentos à mulher e superar as desigualdades entre homens e mulheres. Também não trata disso. São as instituições destinadas à preservação dos direitos fundamentais da população. São a defesa da ordem jurídica. Também não trata disso. Portanto, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. E eu quero aproveitar e mostrar para você onde você vai encontrar essa informação. Então você vem aqui no campo de pesquisa, joga assim, ó, conselhos. Conselhos, deixa eu ver se aqui aparece, tutelares. Apareceu, ó, aqui, ó, conselhos tutelares. Ó, tá aqui. Conselhos tutelares recebem denúncias, verificam em caminho e orientam os casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, age diante da ameaça, risco ou quando a violência já aconteceu. Certo? Página 237, conforme eu havia mencionado. Opa! Conforme havia mencionado para vocês. E você vê que depois acaba. Ou seja, a única informação que nós temos sobre conselhos tutelares dentro dessa cartilha do guia prático é aqui. Tá bom? Beleza? Tá vendo, ó? Item 1 de 1. Só aparece isso mesmo. Legal. Beleza. Vamos dar continuidade para resolvermos mais questões. Próxima questão. Questão número 3. Vamos ver aqui, ó. Também de 2022. Diz assim. De acordo com o guia prático do agente comunitário de saúde, sobre a doença diarreica aguda, assinalar a alternativa incorreta. Essa questão aqui dá para resolver no bom senso. Vamos lá. A gente vai. É uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitas, caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações com fezes aquosas ou de pouca consistência. Isso aqui tá correto. Agora lembre-se que nós temos que marcar a alternativa incorreta. Em alguns casos, a presença de muco e sangue nas fezes. Sim, também. Isso aqui faz parte, né? Bom senso, né, gente? Um dos tratamentos é a hidratação, que tem como objetivo reidratar ou evitar a desidratação. Pode ser feita por via oral ou por meio de soro na veia também. Tá correto. Os refrigerantes devem ser utilizados no tratamento, pois fazem efeito como hidratantes, reduzindo a diarreia. Claro que não. Totalmente errado. Aqui seria água, né, gente? Claro. Então, por isso, Gabarito, nossa questão alternativa D, porque nós temos que marcar a incorreta. E você vai encontrar informações sobre esse tema na página 68 do Guia Prático. Ó, doença diarreica aguda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você observar aqui comigo também. Vamos lá dar uma pesquisada. Doença diarreica. Opa. Aqui, ó. Doença diarreica. Achei. Vamos ver o que ele fala. Ó, doença diarreica aguda. Tá vendo? Então, as questões realmente são retiradas de maneira literal. Né, do guia prático. Ó, é uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitos, caracterizada pelo aumento, principalmente pelo aumento de número de evacuações com fezes, aquosas, líquidas ou de pouca consistência. Em alguns casos, a presença de muco e sangue. A criança também pode ser, pode ter náusea, vômito, febre abdominal. Tem duração de 2 a 14 dias. Certo? Pode ter até uma das importantes causas de adoecimento e até morte no Brasil. Aqui vai falar sobre a forma, né, de você ter, no caso, essa situação ocorrendo. Beleza? Um dos tratamentos é a hidratação, que tem o objetivo de reidratar e evitar a desidratação. Beleza? Mas, obviamente, você não vai encontrar informações aqui dizendo, né, que você vai tomar refrigerante, pelo amor de Deus, né? Aqui vai falar sobre medidas de prevenção. Legal. E assim vai. Beleza. Já deu para você pegar. Vamos para a próxima questão. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Agente Comunitário de Saúde da Prefeitura de Guarulhos. Se você chegou até aqui porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós, aqui do Vencendo Concursos, montamos o curso online preparatório. Curso completo, com todas as matérias, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Estudando de maneira adequada, estudando com foco, organização e disciplina, e na sequência das aulas, como elas devem ser. Isso, com certeza absoluta, vai te dar uma impulsionada para você ser aprovado nesse concurso. Deixa eu mostrar para vocês aqui quais são as vantagens do nosso curso online preparatório, para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção de como funciona o nosso curso. Bom, é o seguinte, vantagens do curso. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido durante um ano e acaba servindo de base para outros concursos, inclusive. Teoria e questões comentadas. Você vai ter no curso centenas de questões comentadas pelos nossos professores e posso te garantir, isso faz toda a diferença na sua preparação. Material em PDF das aulas. Então, você recebe no seu e-mail, perdão, você recebe na plataforma, tá? No seu e-mail você recebe os dados de acesso. Na plataforma vai estar lá também para você baixar o material em PDF das aulas. A gente transforma os slides dos professores em material em PDF. E ainda por cima, dois bônus. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Beleza? Olha que show. Serão milhares de questões. Além das questões comentadas em vídeo, você vai ter questões gabaritadas no material em PDF, separados por matéria, tá? Milhares de questões para você resolver. E também simulado. Nós vamos aplicar um simulado, uma data que vamos determinar ainda, um pouco antes da prova, tá bom? Para você ver como está aí o seu desempenho, certo? Bom, quanto custa esse curso preparatório, gente? Promoção especial de lançamento, hein? De R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz uma coisa. O que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra absolutamente nada. Não consegue comprar um lanche, não é verdade? Se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório completo para ser aprovado nesse concurso de agente comunitário de saúde. Vai valer muito a pena para você. Lembrando que contando com um salário mais benefícios, você vai ter por volta de R$ 3.870,00. Então, um concurso que com certeza absoluta acaba valendo muito a pena. Mas você tem que estudar porque a concorrência vai ser grande. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho vermelho lá, você vai clicar nele, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente, no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição. Tem dúvida? Manda uma mensagem para lá, que a galera vai te atender e vai sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, na descrição, na barra de comentários. Faça a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.